Puta que pariu Caralho que lindo O que é que tá verde? Vamos sair daqui Com tracer Bem melhor Já consigo sentir as coisas voltando ao normal Espere Aquela árvore Ora, muito interessante O que é isso? É a corda, cara A que Odin usou para se enforcar Como parte da sua busca infinita e insana Por segredos da vida, da morte e de tudo mais O que está fazendo? É um objeto energizado Importante para o Odin Talvez venha a ser útil Cara, o que elas disseram sobre o garoto? Vamos impedir Sim, concordo Não vai acontecer Não vamos deixar Claro que a gente não vai deixar A questão é como Você não pensaria seriamente em matar o Randall, não é? Farei o que for preciso E acha que isso basta? Não tente dissuadir Você conhece o Randall Eu sei que ele é um merdinha rancoroso e cruel Então o Odin confiou a Guiála Horna a ele Se tivermos a chance de eliminá-lo antes do Ragnarok Não vamos hesitar Considerando os poderes premonitórios dele Esse sim não é pouca coisa Sim! Sim! Mesmo se a gente concordasse em planejar um assassinato Eu ando meio fecujado nesse tipo de coisa Não temos como chegar ao Randall Nem como matá-lo Já matei deuses mais fortes do que ele Não duvido disso, cara Meu ponto é outro Ah, tem um baú ali Então como vai pra lá? Acho que vamos depois, né? Espero que sim Freia Caralho Mano, são muitos lugares pra ir Calma Pega isso aqui 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 a gente continua, né? Que ela tava aqui Então eu vou Travei Vamos ir pra frente Eu sei, menina Não é pra... Eu acho que eu já vim aqui Eu já vim aqui A gente já veio aqui Eu acho que a gente Eu acho que a gente Em direção ao baú Lá Eu já bati no microfone Olha Vamos lembrar da mensagem das Nornas Cada um de nós tem inclinações E a sua É correr pro meio do perigo Pra proteger quem você ama Eu não pretendo mudar Não isso E por que eu deveria? Parece que a minha inclinação É matar quem eu amo Freia Não preciso que você me console Nenhum de vocês A acusação delas foi cruel Nenhum de nós acha... A verdade pode ser cruel Alguém pode negar isso? Não Mas o destino de Baldur Tinha muitas causas Inclusive a profecia Como assim, bicho? Há muitas histórias Na minha terra Sobre pessoas que concretizavam Profecias ao tentar evitá-las Foi o que aconteceu Quando a Freia Tentou proteger o Baldur E quando eu acusei O filho de ir para Asgard Concordamos Seria Tudis ir atrás do Reyndal? Não Se Reyndal precisa morrer Para que a Treus viva Então Reyndal tem que morrer Como pode dizer isso Sabendo que sabe? Porque se Reyndal É uma ameaça O meu filho Eu tenho que agir É a sua natureza Parabéns, Nornas Caralho Pô, essa parte das meninas aí Foi foda, mano Achei muito legal, velho Voltar pra casa E ver nossos planos Pô, esse jogo Nossa, esse jogo tá muito bom, cara Caralho Escuta, cara Antes de tomar uma decisão precipitada Que tal aliviar um pouco a tensão? Tenho certeza que ainda sobrou Alguma ponta solta pra amarrar Dá um tempo pra processar tudo Acho que há questões pendentes aqui no lago Embora eu prefira passar meu tempo Qualquer lugar que não seja Midgard A escolha é sua, cara O que precisar Eu preciso Olha isso aqui O fogo é um desinfetante Então elas são bem higiênicas Não tem mais nada O único bom é esse aqui que eu tenho Aí, nice, very nice O que é isso aqui? Aumenta a janela de tempo de aparos Parry, né? Nossa Pô, mas esse aqui é muito bom, mano Também Que ele tem esse bagulho Da dano pra porra Vou esquentar a forja Opa Esse aqui é bom Nossa, esse aqui é muito bom Aumenta tudo E não tira nada de mim Nossa, perfeito Já fixo Use com orgulho Pô, não dá pra tirar isso aqui Me dá vitalidade, mano Calma Esse aqui é o que eu tô, né? Essa deve ser a melhor coisa Que eu fiz hoje Muito bom Fiz aqui Tirar o único Uma me dá sorte Ah, mas eu nem consigo fazer também Ah, não consigo fazer mais nada Aí, boa Vender o que tem pra vender Tá, eu vou pipir Então Aguardem os comerciais Não tem comercial Não vou passar Mas enfim, eu já volto E o PS4 tá pegando fogo Disse que as irmãs do destino abusaram do poder É verdade Quantas desafiei Mas chega disso agora Ah, velho, sério Acabou minha água Me fale sobre o poder que Reyndal possui Ele vê o futuro? Está mais pra ler pessoas Ver as intenções Minha intenção é matá-lo Mas saber disso não faz diferença Cara, não subestime ele Qualquer golpe que você tente Ele já vai estar esperando Se você quer encarar ele A gente precisa de uma vantagem Entendeu? Estou bem Vamos falar com os anões Há o inevitável Falar com os anões Com licença, senhor Posso ter um minuto da sua atenção? Oh, Céus Oh, Céus O que fazer? O que você quer? Chegou aos meus ouvidos Que a Nidhogg foi morta Por causa disso As crias dela estão soltas Pelos nove reinos E daí? Infelizmente Sem alguém para supervisionar As criaturas As pestinhas com certeza Vão aprontar Com o tempo Essas travessuras Podem culminar em nada menos Do que elas devorando Os nove reinos inteiros E para evitar Esse destino terrível Quero que você traga Os Lindworms até mim Acho que eu posso ser Uma boa figura paterna Para eles Verá eles se alimentando Nas fendas espalhadas Pelos reinos Use esse item Para mantê-los em segurança E traga eles até mim Prometo que vou recompensar você Quer dizer que vai criá-los Sozinho? Claro Tenho certa experiência Em administrar Personalidades fortes Comparado a lutar Contra as minhas emoções Do jeito mais literal possível Aposto que criar um bando De Lindworms Vai ser moleza Tá bom Que mais, meus amigos? Eu vou matar ela, né? Mais alguma coisa? Sobre a Nidhogg É bom que saiba Não tivemos escolha Foi coisa do Odin Ah, eu estou bem ciente Do papel do suposto Pai de todos Nessa tragédia Infelizmente Não dá pra esperar Que ele limpe A própria bagunça Nem todos os deuses Demonstram o mesmo interesse Que você tem Em corrigir erros Do passado Espero mesmo Que possa encontrar Os Lindworms Boa sorte Bom Cuidem-se, pessoal Voltaram Eles voltaram Relaxa Eu tô vendo E agora? A XP disponível Ah, tem que usar Mano Cara, esse jogo é muita coisa Fé Muita coisa O que é isso? O que é isso? É muita coisa Ixi Tá Habilidade Machado O que é que tem? É isso aqui? Mire e pressione O que é isso? Nossa Nossa Nossa, tá barato Esse meu agulho Velho Eu tô com dinheiro Com a porra Será que você vai pegar tudo? Uhum Consegui Pegar aqui Do Das lâmina Também Porra É foda Mano Eu nem usei ainda O triângulo Das lâmina Porque É tão demorado É tão demorado Que é Idiota Não É O que é? Não Então É O que tem aqui? Até o inimigo com uma flecha única repõe uma delas imediatamente Ah, foda-se Tenho novidades As normas disseram como trazer o Atreus de volta? Temos um plano? As normas disseram que o Heindal vai matar o Atreus O plano é matar ele antes Nossa, tá bom Vejamos, nunca perde, preve tudo, aí estraga prazeres Não vai ser fácil Ele tem vantagens, mas vão ser superadas pelas minhas Essa é a ideia Você tem que confundir os sentidos dele, entende? Eu tenho uma coisa ideal em mente Sindri, vai buscar o Dralpinir O Dralpinir? Mas e os nossos suprimentos? Ah, a gente tem pra dar e vender Mesmo assim, o Dralpinir não é uma arma Pra que um... Ah, você quer combinar com... Isso aí E daí, quando ele... Ela vai... Caramba, ótima ideia Muito bem Ai, eu amo ele Agora acho que só preciso... Buscar o Dralpinir Sim, onde tá esse Dralpinir de merda aí? Dralpinir? Sabia que vocês tinham roubado E o Odin me culpou quando desapareceu Eles roubaram o Dralpinir? A gente não roubou nada A gente só tomou de volta um presente que o cretino nunca mereceu ganhar Como isso vai me ajudar a matar Reindal? Fica tranquilo, grandão Vai ser uma baita surpresa A gente é artista Mas até pra guardar o Dralpinir Precisaria... Precisaria... Então agora você quer matar o Reindal Violência só leva a violência, Braggles Podia jurar que você entenderia isso Pouco ou outro como você acha O meu filho está entendendo Não vou deixar que eu chame Mesmo se isso virar dentro O que acha? Acho que as normas deixaram por cima O que acha que não pode? O que está acontecendo? O que está na câmera dele? Poubaro Ah... Vou sentir sua falta, carinha e aí e aí e aí e aí eu acho e aí e aí e aí e aí eu pensei que não acreditasse no destino todos estamos preocupados com seu filho mas já chega é uma ameaça não só para o atreus mas para todos ele é a mão esquerda de otim e tem a tronco que inicia o ragnar se tivermos a chance de eliminar só pode ser uma armadilha porque o canalha sabe o que queremos Kratos eu nunca vi ninguém tocar um dedo se quer nele nunca mesmo ou eu já juntei todo o necessário quanto tempo vai levar temos que ir até Svartalfheim pegar o restante dos materiais depois disso temos que ir ver a dama opa ainda bem Kratos quando quiser vamos lá não sei do que ele está falando vamos lá vamos lá ver a dama a dama hora de visitar a dama eu assumo daqui ah não isso tudo foi ideia minha eu que vou falar com a dama eu nunca falo com ela tem uma razão para isso o proc vai não 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 o que você ouviu ele fica de boa eu não vou estragar tudo mas que se eu posso isso vai nos impedir ah não vai não hum o que foi tudo aquilo ah é só o sim não isso o portal o que tem de errado com o portal acho que alguém me dá velho dificultando as coisas deve ser por causa dessas suas visitinhas mas sua cabeça oca não tem que se preocupar o velho Brock veio preparado eu tenho maneiras das antigas de entrar e sair portais que eles nem imaginam porque são idiotas sim idiotas Brock onde estamos essa é a sua parada túnel de serviço abandonado direto para o acampamento da força encontro vocês lá vão Brock se escafedeu certeza de que ele foi a escolha certa para isso eu confio nele a fala é simples mas com muita personalidade uma superfície em povo ah não que coisa que eu peguei eu nem vi mano nossa senhora nossa senhora pronto se nós nos ajudarmos talvez um dia seja Asgard em chamas não é meu objetivo não que não seja o seu destino o que está insinuando alteza nada coitado por que ele se escondeu aí ele teve mais medo de algo nos túneis do que de morrer de fome nada racional o medo raramente é tudo bem espero que vocês tenham se divertido muito obrigado pelo seu gostei pela sua inscrição até o próximo vídeo e é isso tchau